Começa agora o seu TVR Auto, o maior e melhor programa do setor automotivo de Sorocaba e região, presente em mais de 11 cidades com mais de 1 milhão de telespectadores. Fique aí, está entrando no ar TVR Auto. E tem novidade chegando aqui no TVR Auto, no bairro do Éden, é a Exclusive Automóveis. É claro que dá. Você quer comprar o seu carro, quer comprar o seu seminovo e acha que não dá? Com a Exclusive, é claro que dá. Confira a partir de agora, grandes ofertas da Exclusive Automóveis. Olha este Fiat Palio. Está bonito, prata, parcela pequenininha. Vou falar dele. É um Fiat Palio que com certeza você vai gostar. Por quê? Esse Palio é um Atrativ completo 1.0 e está com preço muito bom. Preço dele R$ 29,990. Agora, você quer parcelar uma pequena entrada, parcelinhas de R$ 729,00 nesse Palio ano 2013 que está bonito. É aqui na Exclusive. É claro que dá. Olha esse Honda que é o New Fit, gente. Está bonito. Por quê? Porque ele é completinho. Bancos de couro, gente. Sensacional. Ano 2015, 1.5 flex. Vale a pena conferir de perto. Esse carro está sensacional. É um Fit EX completo. Pequena entrada, parcelinhas de R$ 979,00. Preço à vista, R$ 55,990. Nesse Honda Fit, é claro que dá. Onde? Dá Exclusive. Citroën Xara Picasso. Esse carro chama a atenção. Banco de couro, gente. Incrível. Olha só. É completinho. Ano 2008, 1.6 flex. Essa Picasso é incrível para você. Com parcelas pequenininhas. Sem entrada. Vou repetir. Sem entrada. Na Exclusive, é claro que dá parcelinhas de R$ 699,00 para você. Preço dela R$ 2,990. Está procurando um carro com a parcela pequenininha? Esse é o carro. É o Astra. E está impecável, gente. Ele é o modelo Advantage. Muito legal. Completinho. Preço dele R$ 27,990. Agora, vamos falar do parcelamento. O que é que você quer? Uma entrada pequenininha, na verdade. E que é a parcela lá embaixo. Parcelas de R$ 689,00. Aqui, está marcado R$ 699,00. Mas venha para cá. Fala. Vim no TV Realto. Vai ter uma parcela até menor. R$ 689,00 para você. A parcela nesse Astra ano 2010. Lindo, lindo. Olha o HB20, gente. O diferencial do HB20. Olha só. Couro. Tem rodas e liga leve esse HB20. É o HB20 ano 2015. branco, bonito. É o modelo For You, diferenciado. Então, venha ver de perto o preço dele. R$ 38,990. Mas é claro que você pode dar uma pequena entrada. E parcela de R$ 689,00. Parcela pequenininha. É claro que dá. Na Exclusive, dá. Você gostou? Veículos novos, semi-novos. E aqui na Exclusive, é claro que dá. Venha buscar o seu carro. Aqui na Avenida Independência, número 4712. Ah, se quiser ligar para cá, você pode ligar no 3225-1445. É claro que no WhatsApp já vai acelerando o negócio. Já vai fechando de vez. Por quê? Porque aqui eles vão te atender rapidinho. 15 é o código para toda a região. 9-9-6-6-5-4-2-13. Ah, na internet também tem. ExclusiveAutomóveis.com.br. Confira tudo o que você pode comprar. Porque os carros estão aqui à sua espera. E você pensando, será que eu consigo? Será que dá? Aqui na Exclusive Automóveis? É claro que dá. Corra para cá. E o TVR Auto chegou aqui na Jordão Veículos. E olha, vou te falar que separamos carros incríveis para você. Então vem comigo. Que tal uma CR-V? É um carro bonito, bacana, gostoso para você viajar com a família. Para usar no dia a dia também. É muito confortável. É 2.0-XL 4x4, 16 válvulas da gasolina automática. Que facilita mais um pouquinho a sua vida. Ano 2012. Precinho especial para você. Jordão Veículos com preço para quem está ligadinho no TVR Auto. 73,990. Nesse carrão show de bola. Vem para a loja e conheça pessoalmente. E aqui na Jordão você também encontra Onix LT 1.4, 8 válvulas Flex Power 2013. Precinho especial 36,990. O carro está bonito. Está em estado de zero, gente. Olha só a lataria que perfeita. Vem para cá. E olha que Volvo, gente. É uma Volvo C30, lindíssima, numa cor clássica. TS 2.5 e turbo ainda. Gasolina automática 2011. Preço 54,990. Sabe aquele carro que vale a pena você vir aqui e conhecer de perto? Gente, um carro fantástico desse com mega motor automático. Show de bola. É seu número? Então, seu número é Jordão. Um carro clássico e elegante, é claro, que é um Corolla XEI 2.0. Aquele motor show de bola para você. Gente, Toyota é tudo de bom, né? 16 válvulas Flex Automático 2016. Está curioso com o preço? 79,990. O carro está zeradíssimo. Show de bola e vale a pena. Dá uma olhadinha neste Kia Sportage. Gente, um carro muito gostoso para viajar também. Espaçoso, confortável. Um EX 2.0, 4x2, 16 válvulas Flex Automático 2013. Preço 74,990. Dá uma olhada no carro, está lindíssimo, impecável. Olha que carro show extremamente esportivo. Teto solar e panorâmico. Automático, bancos em couro. Gente, é um Velocer lindíssimo. Todo equipado. E olha só, gente, esse Velocer é 1.6, 16 válvulas, 140 cavalos a gasolina. Como eu falei, é automático. R$ 2.013. Precinho? É claro que é preço especial para você. É preço aqui da Jordão. R$ 55,990. É claro que você está se perguntando aí, mas onde fica a Jordão Veículos? Avenida Washington Wyss, R$ 1.427. Tem um telefone para você, 3222-7130. E é claro que tem um WhatsApp também para você perguntar suas dúvidas e começar as negociações aí da sua casa. É o 991-66-8036. Jordão Veículos, a número 1 em Picar. Olha a MyLask Multiwarkas aí no TVR Auto com boas ofertas. Sempre boas ofertas para você. E carros de procedência. Esta é a MyLask. As ofertas você vê agora. Essa Amarok está sensacional. É uma Amarok Highline 2013. Olha que bonita, gente. A Amarok é um carro incrível. Automática 4x4. Completa. Bancos de couro revisada, higienizada, periciada. Venha consultar os vendedores sobre as condições especiais. Porque realmente está incrível essa Amarok Highline 2013. E aqui na MyLask, eles vendem o seu carro em consignação. Venha conversar com o pessoal aqui. Fazer um ótimo negócio. Seu carro em consignação aqui na MyLask, você também pode deixar. Olha essa Toyota Hilux. Essa Hilux é incrível. Gente, olha só que carro sensacional. É uma SW4 SR 2015. É automática essa Hilux. Flex, 5 lugares, único dono. Está completíssima. É estado de nova. Preço dela era R$ 109 mil. Agora a TVR Auto oferta especial para você. Nessa Hilux por apenas R$ 106 mil. Esse aqui é um carro com preço bom, mas um carro de qualidade. Suzuki, esse é o carro. Esse aqui é o Gran Vitara. Presta atenção nesse carro, gente. Está um preço muito bom. É um Gran Vitara 2011. 4x2 automático, banco de couro. Está revisado, higienizado, periciado. Está impecável. O preço dele era R$ 4,8 mil. Mas agora a TVR Auto tem promoção. Apenas R$ 43.800. Esse Vitara, que é um carro incrível da Suzuki. Venha buscar. Porque esse aqui, ó, vende rápido. Olha esse Honda. Honda é tecnologia. É um carro com a tecnologia japonesa incrível. E esse aqui é o HR-V. Dispensa comentários, gente. Porque esse Honda HR-V é o modelo EX-L. Ano 2016. Está novo, novo. Único dono. Isso que é legal. Aqui da MyLask. Carro com procedência. Esse aqui é a versão top de linha, gente. Está com garantia de fábrica. Estado de conservação impecável. Preço era R$ 92.000. Agora R$ 89 mil. Mas é um super carro para você. Esse HR-V. Você que gosta de aventura, quer um carro incrível. Troller. Esse Troller está sensacional. Gente, está impecável. É um T4 TDI ano 2011. Para você, quer a economia do diesel. A robustez de um 4x4. E esse é autêntico 4x4. Pneus novos, revisado, super conservado. Preço dele era R$ 75,800. Agora a TVR Auto, venha para cá, na MyLask. Diga, eu vi no TVR Auto. Eu quero esse Troller. R$ 74,800. Carimba aí. Está bonito, né? Está gostando de ver esse Troller. Olha o Honda Fit aqui, gente. Na MyLask tem um Honda Fit impecável para você. Esse é o modelo LX. É aquele automático. Foi no 2015. Aqui na MyLask você encontra esse carro, que é super concorrido no mercado. E o legal é que ele é o único dono. Isso que é legal, hein? Todas as revisões em autorizada. E apenas, gente, quilometragem lá embaixo. Apenas 38 mil quilômetros rodados nesse Honda Fit LX automático. Preço? Era R$ 58,800. Opa! Para aí, porque agora mudou. TVR Auto chegou, fica mais barato. R$ 57,800 nesse Honda Fit incrível. Eu sei que você gostou. Então, vem aproveitar. As ofertas são muitas na MyLask. É uma loja tradicional. Carros com procedência. Tem negociação boa. Aceita o seu carro em consignação. Está difícil vender seu carro. Venha conversar com eles. Faça um bom negócio também na consignação. É isso mesmo. Na Washington Luiz, número 1900. Se quiser ligar para cá e tirar qualquer dúvida, anote. É o 3327 3020. Ah, no WhatsApp também já pode ir mandando recado para cá. E fala, ó, vi no TVR Auto. Já manda mensagem. É, 15 para toda a região. 99772 0954. Olha a MyLask aí. É a MyLask esperando você. Corra! Estou na Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a rotatória, a Praça Belém, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, ó, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso. O melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da vistoria, porque você tem vários tipos de vistoria. A vistoria cautelar, a vistoria automotiva e também a vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro, é feita a vistoria, ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro, se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi, tudo isso. Leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$ 70,00. Por menos de R$ 70,00 você faz a vistoria do seu carro. Então venha conversar com ele, você logista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro, com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$ 70,00, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Megamit com os carros dos seus sonhos aqui no Showroom dos Novos. E olha só como a novidade, hein, gente. Tem lançamento da Pajero HP 2018 por R$ 165,990, mas você tem que fazer a sua reserva. Inclusive, não tem nem o Showroom aqui ainda. Novidade, lançamento e a sua reserva pode ser feita agora, através do celular 99613-6489. Reserve já o seu, versão Flex ou Diesel. E olha, vamos mostrar os que tem aqui no Showroom para você, para você ter uma ideia também da quantidade de modelos de cada carro maravilhoso que você encontra aqui na Megamit. Começando com esse lindão aqui, Outlander 2017, de R$ 135,990 por R$ 126,990 à vista, gente. É o senhor carro com teto solar, automático, é tudo de bom.com, bancos em couro maravilhoso. E é claro, pode ser teu, preço está especial com descontácio aqui para você. A SX 2017 4x4, numa oportunidade única, de R$ 127,990 por apenas R$ 120 mil. Gente, são quase R$ 8 mil de desconto para você numa SX divina como essa daqui. Pensa, ela pode ser sua e esse texto está caprichado, está campeão para você. E você também encontra vários modelos de caminhonetes aqui na Megamit. Dá uma olhadinha nessa L200 Striton, gente. Diesel, olha o preço. Está mais que especial, R$ 131,990, numa L200 Striton e pote diesel. Gostou do preço? Então, não perde tempo não. Vem para cá, aqui é Raposo Tavares, quilômetro 101. Telefone para você mais uma vez da Rosângela, só que aquele WhatsApp esperto para você começar a negociar da sua casa aí. 9-9-6-3-6-4-8-9. E tem o fixo da loja, que é o 3-3-3-9-9-9-8-4. Megamit. Olha só, a Premium Seminovos chegando e olha só a quantidade de carros. A variedade, essa é a Premium, todo mundo já conhece. Parcela pequenininha, entrada, você pode até conversar com ele e fazer um bom negócio. Aliás, falando em bom negócio, estou ao lado de uma Saveiro, gente, que está incrível. Saveiro 1.6. Ela é flex, ano 2013, ar-condicionado, direção, vidro, trava. Parcelinha pequenininha, pequena entrada e parcela de R$ 799. Nessa Saveiro aqui da Premium e tem mais. Olha que bonito esse Uno Vivace, quatro portas, incrível, gente. É o Uno Vivace 1.0 Flex 2011. É quatro portas, isso que é legal. Dá para levar a família toda. Ele está com apenas R$ 3.000 de entrada e mensais de R$ 699. Vou até repetir, gente. A entrada é pequenininha, você pode até conversar com eles, não é? E depois as mensais. Parcelas mensais ali de R$ 699 nesse Uno Vivace incrível. Olha esse Cruze, que carro incrível. É um Chevrolet Cruze 1.8, modelo LT, gente. Ele é 2012, é automático, carro bacana. Banco de couro, gente, controle no volante. Olha, ar-condicionado, direção, vidro, trava. Incrível, é bag duplo. Desembaçador, está completinho esse carro. Vale a pena ver de perto. Esse Cruze aí está impecável e está num preço imbatível. Consulte. Hora de falar de um Renault Megane. Olha esse Megane 1.6 Dynamic Grand Flex. Ele é modelo 2012, gente. Airbag duplo, ar-condicionado, controle no volante, direção, vidro, trava. Preço imbatível, pequena entrada e parcelinhas de R$ 799 num Renault Megane, gente. Parcelinha de R$ 799, é isso mesmo. Gol. Gol é um carro incrível, super valorizado. Um Gol branco é bonito, gente. É um Gol 1.0 City G6. É isso aí, geração 6. Direção hidráulica, modelo 2014. Esse Gol, gente, está sem entrada. Vou repetir. Não, não, para, peraí, peraí. Carro sem entrada para você que está procurando. É esse Gol. Sem entrada e parcelinhas de R$ 799. É imbatível a Premium. Essa é a Premium Multimarcas esperando você. Aqui tem bom negócio sempre. Aliás, o telefone toca direto. Por quê? Tem boas ofertas sempre. Venha para 7 de setembro, marca bem o número. 301. E quando chegar aqui na Premium, fala Eu vim no TVR Alto e quero essas ofertas. Agora, se você já quiser adiantando o negócio, pessoal, os vendedores aqui vão te atender muito bem pelo WhatsApp. Anote toda a região. O código é 1598190158. Está na internet também. PremiumSeminovos.com.br. O nome é Premium. O melhor negócio está aqui. Vem. E na promoção do Dia dos Pais na Premium Seminovos, os homens vão ganhar um dia especial. Barba, cabelo e as mulheres que comprarem os seus carros também aqui, pode ficar tranquilo. Comprou o carro, também vai ter aquele corte, aquela escova, num salão incrível, que é o Infinity Saloon. E anexo ao Infinity, tem a Infinity Badearia. É um complexo enorme. Tem para você, inclusive, uma boutique sensacional. Aliás, você vai ser bem tratado. Além desse atendimento diferenciado, olha só tudo que você tem aqui. Inclusive, olha só, vai jogar uma sinuca, vai saborear uma cerveja, um petisco delicioso. Esse é o diferencial aqui da Infinity Badearia e Infinity Saloon. Nessa promoção incrível, compra o seu carro e você vai passar um dia como esse, com cabelo e barba. E para as mulheres, também tem aquela escova, o corte com qualidade. Infinity Saloon, em parceria com a Premium Seminovos. Se usa a Multimarcas há mais de 10 anos fazendo bons negócios. E aquele carro que você procura num ótimo custo-benefício, tá aqui. Que tal a gente começar com o New Fiesta? O carro tá bacana, 1.6 SE 2012, completinho, por R$ 31,900. Ou então, uma pequena entrada e até 48 lindas parcelinhas que cabem no seu bolso. Bom, não é mesmo? Então vem conhecer o carro. E para quem está à procura de um carro econômico, com bom custo-benefício, o Nuvivace é uma ótima pedida. Esse daqui é 1.0 2014, completinho, e ainda com airbag. Show de bola para garantir a sua proteção. Precinho especial aqui para você, R$ 25,900. É precinho, que usa veículos. Ou uma pequena entrada e até 48 parcelas caprichadinhas para você. Bora de Vectra GT 2010? Esse é 2.0, completasso, por apenas R$ 27,800. Ou uma pequena entrada e até 48 parcelas. Gente, olha que carro bacana, um carro descolado. Vale a pena você vir aqui na Fiuza e conhecer de perto. E tem também Honda Civic LXS 1.8, automático, 2007. Bonitão, te esperando aqui por R$ 32,500, completo e ainda com bancos de couro. Ou, é claro, aquela pequena entrada e até 48 lindas parcelinhas para você. A Fiuza Multimarcas. Bora te passar o endereço da Fiuza Multimarcas. Aqui na Avenida Américo de Carvalho, 330, em frente à Praça Berlim. Telefone para você de WhatsApp é o 997856785. É Fiuza Multimarcas. Há mais de 10 anos fazendo bons negócios. Santa Clara Veículos, a tradição. Ah, na Santa Clara tem também seguros. Olha que legal, você já sai com o seguro do seu carro. Isso que é bacana. Santa Clara, bem no centro de Sorocaba. Para você conferir boas ofertas, a partir de agora. Vem comigo. Hilux, carro incrível. Está assistindo na TV? Já liga para um amigo que quer comprar para você que está procurando Hilux. Aí você que está no Facebook também, marca o nome do amigo. Hilux incrível. Essa 2010, gente. Completa sete lugares. É aquela Hilux. SW4, SR4 por 2. Preço dela, R$ 66.800. Mas esse preço só aqui, na Santa Clara. Olha esse New Fiesta, gente. Único dono. Carro de procedência. Diz que eu estou falando. New Fiesta Sedan Titanium. Esse é o automático, gente. 2015. Praticamente zero. Completo. Preço dele, R$ 49.900. Mas é automático. É o titânio. Está lindo, lindo, lindo. Olha o Civic. Olha o Civic se apresentando aqui na Santa Clara. O carro está bonito, hein, gente. É um Civic LXR automático. 2014. O carro está completinho. É o único dono. R$ 61.800. Um carro bonito. O único dono, gente. Tem que ver de perto. Você vai se apaixonar. Olha o gol bem conservado. Olha esse gol prata bonito. Esse gol aqui, gente, é 1.6. Power. É potência. Ano 2009. Completinho. Único dono. R$ 24.600. Um gol bonito como esse aqui na Santa Clara. Olha a quantidade de carros. A variedade. Essa é a Santa Clara. Além de novos, seminovos. Zero quilômetros. Tem também para vocês seguros. É, aqui na Santa Clara já sai tranquilo. Rua Santa Clara 349. Bem no centro da cidade. Telefone. Anote. É o 3233-3400. Claro que tem o WhatsApp também. Já manda recado. Já fala. Vila o TVR Auto. Eu quero aproveitar essa oferta. Então, 15 é o código para você de toda a região. 9740-344-66. Santa Clara. Esperando você. Sempre com boas ofertas. Corra! Recado para você agora, meu amigo empresário. Dia inteiro vendo notícias na internet, no WhatsApp. É hora de você tomar atitude e vender mais. Está vendo o nosso programa, o TVR Auto? Muita gente anunciando e vendendo. Então, agora é a hora da mudança. Anote esse telefone, que é o WhatsApp também. E já entre em contato. E saiba como você pode vender mais. 15 para toda a região. 99130-3474. A hora de vender mais. É hora de tomar uma atitude positiva. Venha para o TVR Auto. Auto M veículos multimarcas. Aqui você já sabe, né? Veículos de procedência. E sempre tem aquele que você procura. Vamos começar hoje com o Fox. Que tal? Olha que Fox lindão que está te esperando aqui na Auto M. É um Comfortline 1.6 completinho. 2015. Preço para você? 39,900 nesse Comfortline. Fox Comfortline. E branco ainda. A cor da moda para ajudar. E olha que carro bacana. É um Bravo Sporting. Completinho. Com teto solar dual logic. Gente, pensa em um carro bonito e bacana. Preço? É claro que é bacana também. Especial para você. 39,900. É um 2013. Só está aqui te esperando. Na Auto M, né? Só falta você aqui para levá-lo para casa. Civic. Um carrão que todo mundo gosta. É, Honda. Você já sabe que é um carro de confiança. E esse é um LXL completinho. 2011. Sabe quanto, gente? 39,900. O carro está bonito. Vale a pena você vir aqui para ver de perto. Olha os bancos. Que lindos. Cinza da cor do veículo. Show, hein? Carro top para você. E é claro que aqui você também encontra Duster. Essa daqui é uma Tech Road completa. 2014. Por aquele precinho que você estava procurando muito por aí. E não encontrava, hein? 45,900. Gente, curtiu? Vem aqui. Conheça os carros de perto. Tem muito mais. E é claro que você também pode falar. Oh, estou precisando de seu carro. O pessoal tenta procurar para você. Faz aquela busca bacana. E vai achar o carro que você precisa. Sabe onde fica? Aqui na Avenida Américo de Carvalho. Número 654. O WhatsApp para você é o 98101-1116. É Auto M. Vem. E o showroom daqui da Megamint no Semi Novo está incrível. Carros lindíssimos para você. E olha só. Dá uma olhadinha. Uma SX divina. Curtiu? Olha mais de perto então. Porque vale a pena. Essa SX, gente. É 2.0. Com baixíssima quilometragem. Apenas 24 mil km rodados. É uma 2016 com multimídia. Câmera de ré. É tudo de bom. Ponto com por R$ 899,900. Essa lindona aqui te esperando aqui nos seminovos da Megamint. E tem também, olha, o Fusion, que é um outro carrão lindo. R$ 2014, esse Fusion. Olha que show, gente. Uma cor clássica preta. 2.5 flex com apenas 33 mil km rodados. Por R$ 74,500. Oportunidades incríveis que você está encontrando no programa de hoje, no seu TVR Auto, aqui na Megamint. E aí, está gostando do que você está vendo? É o teu número? Então vem para a Megamint. Uma BMW 320, lindíssima. Com interior caramelo, gente. É flex. Super nova. Com apenas 42 mil km rodados. Só baixíssima quilometragem. Ano 2015. E o preço? É claro que é especial. É preço da Megamint para você. R$ 109,900 nessa BMW 320 maravilhosa. Olha só. Uma senhora caminhonete. Uma Frontier 2015. Lindaça. Diesel, hein? Bom demais. Roda, grafite. Gente, 69 mil km rodados. Apenas essa caminhonete. Preço? R$ 84,990. A Megamint está caprichando para você não perder a oportunidade e vir correndo comprar o seu carro. Outlander 2016. Sete lugares. Com apenas 40 mil km rodados. Gente, é isso mesmo. Outlander V6. Com sete lugares. Lindíssima. Olha o preço. R$ 139,900. O carro está impecável, sabe? De novo. E ele pode ser seu. Então vem para a Megamint e faz um negócio de caprichado aí. Quer se agilizar o processo? Conversa com o Júnior pelo WhatsApp 99774-3084. E para vir até a loja, o quilômetro 101 da Raposo Tavares. Megamint. O nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva, funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí pequenos serviços. Então, olha só, um grande serviço como esse você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais. Ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias. Traz seus sinistros para cá, que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente. Sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço em convênio com muitas empresas de carros. Ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carros. A gente atende bastante empresas hoje aqui. Empresas bem conceituadas no Sorocaba. Gosta o serviço da gente. E faz serviço também corporativo. Você tem uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da Avenida ali, da Igreja do Central Parque. Da Rua da Igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Está aqui tranquilo. Venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas. O nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro. Você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia. Aqui é tudo de bom. E eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então, não perca tempo, venha para a Rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Venha. E o seu TBR Auto esteve presente no lançamento do XC60 lá na Volvo Nórdica. Lançamento exclusivo só na Volvo Nórdica. E o Rogério, gerente da loja, vai explicar para você mais detalhes. E o lançamento do XC60, né? É um carro que vai trazer muita inovação na Volvo, né? Segurança, né? O lançamento esperado do ano 9C60 2018. Com a cidade aqui na Nórdica e Volvo, né? Venha conhecer o carro. Pré-lançamento agora. Dentro de alguns dias estaremos com o test drive disponível já para os clientes andarem e ver a qualidade desse carro, segurança, robustez, né? E tecnologia que esse carro vai ter. Aproveite agora o pré-lançamento de pré-venda da X9 XC60, né? Com preço R$ 236,950. Para esse momento, né? Venha para a Nórdica e veja o atendimento de qualidade que a gente tem, né? Me procure que eu vou fazer o melhor negócio em Volvo para você do Brasil. Eu garanto isso. E para você conhecer esse carro lindíssimo e muitos outros lá na Volvo Nórdica, vou te passar o endereço. Avenida Antônio Carlos Cometre, 1300, no Campolim. Telefone para vocês, 3416-3000, Volvo Nórdica. E aí, galera, beleza? Começa agora mais um encontro especial aqui na Garagem das Carangas. É o segundo encontro anual dos Opalas. Com oferecimento de cerveja burguesa, começa agora mais um Garagem das Carangas. Garagem das Carangas. E temos Cavem novamente aqui na Garagem das Carangas para você no segundo encontro dos Opalas em Sorocaba. E tem promoção, é claro, promoção que não falta na Cavem. Começando com o fluido radiador, o aditivo Radiex, a partir de R$ 11,90 o litro. Tem também bateria, claro que é bateria líder de 50 amperes, a partir de R$ 163,90. Isso é a base de troca, tá, gente? E olhos, Ipiranga, promotor do seu carro, a partir de R$ 9,90. E se você chegar lá na loja, qualquer compra que você faça, disser que assistiu no programa Garagem das Carangas do Cavem, você vai ganhar um brinde especial. Curtiu, não é mesmo? Então, corre pra lá, vou passar o endereço pra vocês. Fica lá na rua Duque Estrada 239 Vila Gomes, telefone 321-91900. Claro que tem o WhatsApp também, 99167-2099. Autopeças, Cavem! Vem, vem pra cá, vem! Tradição em autopeças é só na Cá. Vem, vem, vem pra cá, vem! Vem já, vem, cá, vem! Patrícia tomando uma hamburguesa gelada. Curtiu? Adorei a hamburguesa. Já conhecia? Conhecia, mas hoje consegui apreciar muito melhor. Tá bem geladinha, tá gostosa. Porque o ambiente é tão gostoso, ainda junto com os amigos, com a família, fica mais gostosa ainda a hamburguesa. Com o oferecimento de Bufo e Silvio e apoio Porto Seguro, começa agora mais uma História de Garagens. Então, o nosso convidado de hoje não corre nada, hein? Só que não. É o Karim Machata, que corre na World Stock Race. Gente, carro número 10, é isso mesmo, Karim? Isso mesmo. Olá, pessoal. Gente, vou perguntar pra ele, é claro, como é que foi o início da carreira. Bom, o início da carreira foi dissidente de bandeirinha, né? Eu, como curtia muito corridas, eu tinha que estar lá de um jeito, não tinha condições. Então, a gente entrou pra trabalhar como bandeirinha. E fomos conhecendo todas as pessoas, tal, essas coisas. Até que um dia tive a oportunidade de fazer o curso de pilotagem e já fui direto pilotar um Opala, né? Um carrinho bem fraquinho, né? Mas estamos aí até hoje. Comecei na Super Stock em 93. Fiz três temporadas. Corri no Brasileiro do Stock Car também. Fiz outras categorias, pilotei outros carros, protótipos. Corri no Speed 1600 também, que eram os Fuscas, que provavelmente voltam agora aí numa nova categoria. E estou de volta aí na Old Stock Race, que é uma categoria bem bacana, onde reúne bons pilotos. A disputa é bem acirrada e estamos na luta aí. E como é que começou a paixão por carros? Que comumente quem começa a pilotar é porque gosta muito de carro, não é mesmo? Vem paixão, normalmente, de criança. Exatamente. O carro é uma mania, né? A gente tem essa mania de carro, curte muito carro, carro antigo. De todo tipo, carro de alta tecnologia também. Então, desde criança a mesma coisa. E aí, conseguir realizar esse sonho de poder virar piloto, né? Muito obrigada, Karim. Essa foi a história de garagem do Karim Machata. Curtiu? Com oferecimento de Bufa e Silva e apoio Porto Seguro, esse foi o nosso quadro História de Garagem. E você que curte carro antigo, moto e tem a sua história com sua moto ou sua caranga, pode ser o nosso próximo entrevistado. Quer participar? Então é só entrar em contato com a nossa fanpage e boa sorte! E essa galera toda aqui são os opaleiros de Sorocaba, do Clube dos Opalas, amantes de Opalas. O Douglas, aqui do meu lado, eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês como começou, Douglas. Qual que foi a ideia até vocês formarem o Clube? A ideia nossa foi de fazer um encontro, né? De realmente, onde a gente curte realmente os Opalas. Mas a gente sempre procurando trazer a família, pra que tudo isso vire uma amizade grande e a gente curte essas máquinas todas aí. Começou desde quando? Todos os Opalas que estão aqui, que a gente tá mostrando, vocês trouxeram pra cá, né? Faz quanto tempo que começou esses encontros? E o clube? Bom, o nosso grupo aqui, que a gente não nem chama de clube, mas é uns 4 anos que a gente tá firme e forte. Essa turma que vocês veem aqui é uma turma que tem uma filosofia, que tem um respeito grande. A gente vai na casa de um e de outro e há 4 anos que a gente se curte realmente. Tá aqui, ó. A turma toda tá aqui. E por que escolheram a garagem das carangas pra fazer o encontro? É, porque a turma aqui realmente valoriza o amor que a gente tem por essas máquinas. O Silvio conseguiu colocar pra gente aqui a oportunidade de a gente mostrar pra todo mundo, sem nenhum compromisso, tá? O amor que a gente tem por esses carros antigos aqui. Tá vendo quantos carros incríveis, quantos Opalas lindíssimos? Você que é amante de carro antigo, fique sempre ligadinho na garagem das carangas, porque em breve tem mais um encontro pra você. Imperatio Wax é um nome, gente. É uma cristalização que você pode fazer aí na sua casa. É muito fácil. E olha, o Carlos vai explicar melhor pra gente sobre o produto, porque não é só pra carro, né, Carlos? Exatamente. É um produto diferenciado, fórmula norte-americana. Na verdade, ele é um 5 em 1. É um produto que você obtém o resultado com vários produtos similares no mercado. A gente colocou cinco dos melhores efeitos de produtos similares dentro dessa latinha. Você pode aplicar num carro sujo, empoeirado. Ele tem um composto chamado Carbossol, então ele não vai arranhar, porque ele transforma a sujeira em gel. O outro ponto muito forte do nosso produto pode ser aplicado também em vidros, dá o efeito anti-embaçante, real. O único produto no mercado brasileiro, em cromados e espelho, aplica, forma uma película e não marca a digital. Ah, eu não gosto de cuidar do carro. Perfeito. Pode ajudar também a dona de casa, a empregada, utilizando também eletrodomésticos, parte de inox, no box do banheiro, caso seja de vidro, espelho. Então, é um produto bastante versátil que está sendo trazido agora para o Brasil. E olha só, tem uma coisa, um detalhe importante que ele me falou, aplicação quinzenal, gente. Não é diária, não. Quinzenal, olha que fácil, que prático. Para você que está nos assistindo, que tem uma loja ou então consumidor final, qual o contato que eu preciso ter? Pode procurar pelo WhatsApp 011-974-720845. Imperatio AX, nosso carro-chefe aqui, IW1. Estaremos aguardando o seu contato. E aí, galera? Estão curtindo o nosso programa? Então aproveita e dá um like nas nossas redes sociais, arroba a garagem das carangas, e fique por dentro de todos os próximos eventos que vão rolar aqui. É o Tom filmando a galera da banda aqui. O que é o Palo para você? Em uma palavra. O Palo é paixão. O Silvio, é claro, que é o representante dos opaleiros. Então, Silvio, o que é o Palo para você em uma palavra? Bruto. Várias famílias vieram em peso para a garagem das carangas, segundo encontro dos opalas. E o Diogo, vou perguntar um detalhe para você. Gostou da cerveja burguesa? Muito gostosa, muito boa, de verdade mesmo. E essa esposa linda do Diogo, curtiu a cerveja? Gostei, gostei, muito boa mesmo. Faça como esse pessoal aqui. Vem para a garagem, burguesa 1500, é aqui. Hashtag vem para a garagem. Homens e mulheres curtem a garagem das carangas, famílias, amigos, todo mundo vem para cá. E a Rita está aqui do meu lado. O que você mais curtiu aqui, Rita? A cerveja burguesa, uma delícia, muito boa. Douglas, o Palo para você em uma palavra? Minha vida. Simplesmente minha vida. É um sonho que eu realizei, caso do meu pai, mas é minha vida. Gente, olha, vou perguntar para esse senhor o que significa o Palo para ele em uma palavra. Só que a emoção que vocês estão vendo aí, eu acho que já descreve tudo. Palavra? O que eu posso dizer? Eu acho que essa pequena lágrima que está saindo dos meus olhos, na minha face, resume tudo. É isso. É emoção, é amor, é paixão, é tudo misturado. É o Palo. Tenho comigo o Waldir Buffo, é claro, o proprietário da Buffo. e Silva, conta para a gente, Maldir, qual a importância da Buffo e Silva apoia o Porto Seguro com essa parceria aqui com a garagem das Carangas. Vamos lá. Bom, nossa parceria com a Porto Seguro já é bem antiga. O grupo Porto Itaú está presente conosco há mais de 20 anos na corretora. E agora encontramos aqui com o Silvio da Carangas a oportunidade de unir a paixão pelo automóvel antigo, eu particularmente gosto, com a oportunidade também de trazer o nosso negócio para os clientes que aqui estão. Clientes que já são nossos e novos também. Com a Kombi, que é a nossa unidade móvel de atendimento, o cliente pode fazer uma cotação, pode tirar uma informação que ele tenha de seguro e até fechar o seguro dele aqui. Nós temos internet, computador, tudo aqui dentro. Então a gente acabou unindo uma paixão com o nosso trabalho. Nada melhor que isso, né? Poder fazer essas duas coisas. Jânia, o que você achou da garagem das Carangas? Olha, eu curti bastante, né? Em primeiro lugar, os carros antigos. O meu filho curte desde pequeno, então a gente veio acompanhar, curtir junto com ele. O fato de ter comida, uma boa música, une tudo em um só ambiente. Então eu convido vocês, vem pra garagem. Hashtag vem pra garagem. É claro que eu vou fazer a pergunta pro Carilho também. Opala pra você é uma palavra. Lembranças mesmo. Acabei de sentir o cheirinho de um Opala e voltou todas as coisas na minha vida. Assim, quando eu era garoto, no carro do meu pai. É história, é história. Lembrança total. Leandro, o que você mais gostou aqui da garagem? Eu gostei dos carros. Eu, desde criança, sempre gostei de carros antigos. Sou roqueiro, a música está muito boa. E a comida também está sensacional. Hashtag vem pra garagem. E é claro que nós sempre encerramos falando do próximo encontro. Dia 19 de agosto, te espero aqui no quarto encontro Puma Clube Sorocaba. E é isso mesmo, não é isso mesmo, Silvio? Como é que vai rolar esse encontro? É isso aí. Agora, dia 19 de agosto, nós teremos aqui o quarto encontro da Puma Clube Sorocaba. A partir de que horas? A partir das 11 horas da manhã. Aí nós vamos ter aí as bandas com as Lady Girls e Tangos. Tangos. Aquela parceria especial rola entre garagem das carangas e cerveja burguesa e a 1500. 1500 pra você que curte uma cerveja por malte, mas encorpada. Prefere uma mais leve? É claro que a burguesa supra as suas necessidades com uma pilsen deliciosa. Parceria que já deu certo. E você pode encontrar aqui na garagem das carangas. Te esperamos no próximo evento. E é claro que a burguesa é o avesso. É o mais leve. O avesso ficou chato, parece pejorativo. Parece pejorativo. Não. Vamos lá. Fugiu? Abrei. Vem falar, amiga. Vem falar. Abrei. 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 Termina agora o seu CVR Auto. Sempre às 9 da manhã, às 14 horas e à meia-noite. Mas se você perdeu alguma coisa, nos acompanhe também nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Então, até o próximo TVR Auto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.